Olá, bom dia, estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. Começam hoje as inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio. O prazo vai até o dia 18 e o pagamento da taxa no valor de R$ 82,00 vai até 23 de maio. As provas serão nos dias 4 e 11 de novembro, dois domingos, assim como no ano passado. Todas as informações sobre a inscrição do Enem estão em enem.inep.gov.br. Os hospitais universitários federais ganharam um novo aplicativo que traz informações sobre atendimentos e especialidades. Vamos ver. O aplicativo pode ser baixado em smartphones Android e iOS. Nele, o usuário consegue conferir as unidades mais próximas com indicações de como chegar. Também é possível solucionar dúvidas, verificar os números de atendimento e conhecer as especialidades oferecidas pelo SUS, Sistema Único de Saúde. Nós vamos agora direto ao Palácio do Planalto conversar com o repórter Ney Pereira sobre a agenda do presidente Michel Temer. Ney, é com você? Oi, Renata. Bom dia a todos. Olha, Renata, o presidente Michel Temer participa em São Paulo a partir do meio-dia desta segunda-feira da abertura da APAS Show 2018, que é a maior feira e congresso de supermercadistas do mundo. O evento é uma oportunidade para fornecedores apresentarem novidades, lançarem produtos e também fecharem negócios. Os supermercados cresceram mais de 2% no primeiro trimestre deste ano, o que foi o melhor resultado para o período dos últimos cinco anos. Bom, e por uma rede social, o presidente Michel Temer lembrou que sancionou neste domingo o projeto de lei do governo federal, que distribui mais de R$ 4 bilhões para estados e municípios em compensação financeira pela produção de petróleo e gás natural. Segundo o presidente, esse dinheiro vai beneficiar a população brasileira. Também por uma rede social, o presidente falou sobre a sua participação em um programa de políticas do SBT. A entrevista foi exibida na madrugada desta segunda-feira. O Michel Temer disse que o governo está empenhado em reduzir o preço da gasolina e da energia. O presidente falou também sobre o Produto Interno Bruto, o PIB, e a intervenção federal no Rio de Janeiro. Ainda hoje, a NBR exibe trechos dessa entrevista. Bom, o presidente Michel Temer retorna ainda hoje de São Paulo. À tarde, às cinco e meia, ele recebe líderes da Câmara dos Deputados aqui no Palácio do Planalto. Volto com você, Renata. Obrigada, Ney, pelas suas informações. E olha, o mercado financeiro mantém a estimativa de inflação deste ano em 3,49%. Os números estão no boletim Focus do Banco Central, divulgado hoje. A projeção da taxa básica de juros à Selic continua em 6,25%. O mercado fez um ajuste na expectativa de crescimento da economia, que passou para 2,70%. Doce, gostoso e famoso pelas propriedades medicinais. Com tantas qualidades, o mel também é um negócio rentável. E quem traz os detalhes sobre as ações do governo para estimular a produção é a repórter Cleide Lopes. O quilo do mel da abelha sem ferrão, produzido no agreste do Rio Grande do Norte, pode valer até oito vezes mais que outras espécies existentes no Brasil. Este mel é produzido pela abelha jandaíra e tem sido uma das principais fontes econômicas da região. E para estimular ainda mais a produção local, ampliando as oportunidades de emprego e renda, o Ministério da Integração Nacional implantou o primeiro polo do mel de jandaíra. O projeto conta com mais de 700 colônias. As atividades estão sendo desenvolvidas em nove municípios, onde a maioria das cooperativas de produtores é formada por jovens. A previsão é de que mais de 400 famílias sejam atendidas pela iniciativa. A Rota do Mel faz parte do programa Rotas da Integração Nacional, que tem ainda o polo apícola do norte de Minas Gerais, onde mais de 1.400 famílias são beneficiadas em 40 municípios. De Brasília, Cleide Lopes. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Jornal da NBR, a TV do Governo Federal.